Não, deu um lag aqui que eu não escutei direito o que você ia falar. Tem coisa que eu te manda aí pra você lembrar. Não, alô, de novo? Oi? Ah, que porra que tem um zóio aqui agora? Que zóio? Aqui, ó. Ah, não é, isso aí veio na atualização do 2.1. É porque tinha essas marcações no outro mapa lá dos reinos do caos, contando um pedacinho da lore aí do mapa, né? Só que quando eles passaram pra cá não tinha vindo ainda, aí veio no 2.1. Então você vai ter vários olhinhos contando o que que é essas coisas no mapa aí. Tem vários aí você caçar. Live até a próxima sexta, que já pediram. Hã? E o Frit já falou que live até a próxima sexta. Ai, ai. Olha, só pra lembrar, deixa eu mostrar um negócio que eu coloquei aqui, acho que vai ajudar bastante você. Se você não pegar a forja aí, a porta das bandeiras, vai ter uma bandeira ali que é um sacerdote, é o Priest. Aham. Ele vai aumentar a sua reposição aí, que a reposição dos anões é horrível, como você já sabe. Sim. Ai. Aí a outra coisa é que na construção dos patrulheiros, você fez ela aí, não sei se a gente vai fazer. Fiz. Vai ter a unidade dos patrulheiros de arma grande e patrulheiros de rifle. Pra ter mais variante dos patrulheiros de bug, meu irmão. Ah não, patrulheiro é... Ah não, fiz sim. Nossa, tem bugman's ranger, rifles, armas grandes, rifles e patrulheiros. Tem uma porra. Na aba de recrutar senhor de exército, não sei se vai aparecer na própria do senhor ou do senhor das urnas, mas é pra ter um novo tipo aí que é um senhor de armas grandes. Eu não tenho nenhum aqui no meu ainda, então acho que a gente vai ter que passar o turno pra ele aparecer. O meu também não tenho. Então a gente está no próximo turno. Vamos lá, né, ver se a gente consegue jogar então, finalmente. Finalmente, depois de alguns tempos, né. Quem é esse cara que está vindo pra cima de mim aqui? Eu já vou mandar fazer esse cara aqui de... Esse priest. Não tenho uma pra isso. Eu concordo. Você vai esperar aqui... Você... Eu tinha vindo batendo aqui. Eu fiz... Fiz o primeiro priest. Ah, tinha vindo batendo os ogros. Que eu vou colocar no exército do Thor aqui, obviamente, né. Eu falei que ia vir pra cá pra pegar o caneco pra você. Então tá ali. E você, rapazinha. A gente é pra cá. Rapaz. Me desculpe se você puder. Agora eu vou tentar fazer as coisas minhas. Sim ou não? Eu estava recrutando aqui há um tempo atrás. Eu vim pra recrutar. Pela minha memória, esse caneco ou aumento de reposição dá uma cor muito boa. O caneco? Na forja? Eu vou mudar aqui, ó. Ah, na forja sim. Dá essa cura aqui. Isso aqui é a passiva, inclusive, dos patrulhos de bug. Essa cura aqui. 0.10 por segundo. Todo patrulho de bug tem esse. Rapalong eles não tem. Tem balestreira aqui. Vamos tirar esses, colocar esses. Não tem um canhão, vamos colocar um globardeiro. Um gyrocóptero. Esse cara tá onde? Ah, tá. Ah, eu tinha vindo colonizar essa bagaça. E aqui a gente vai recrutar um. Together, we're stronger. Let our clans be as one. Nossa, tem um monte de unidade nova agora. É só os patrulheiros. Então? E libera uma porrada de unidade nova. O que? Justo? Justo. Justo. Tá, vamos colocar aqui os Barbalonga que a gente teve que recrutar. Troca a cor da HUD. Tá. Como é que troca a cor da HUD? Vai no ESC, engrenagem, tema principal de IU. Será que é o Celticalegor? Tema principal de IU? Ah, tá. Lá no pano direito. Aham. Ah, mas só tem pagrão, cinza, slanesh. É, antes eles colocavam a cor. Não sei por que eles mudaram a nomenclatura. Céu de Caledora é azul. Combina mais com a não. Você aplicou mudança aí, tem uma travada aqui pra mim. É, só mudei a HUD só. Sei lá, ficou a mesma coisa. Ué, você aplicou? Oi? Você aplicou a parada? Apliquei, pô. Não mudou a cor da HUD? Não ficou azul? Não. Ué? Faz de novo, eu acho que você não apertou, vai aplicar. Ou se duvidar ele já tava azul. Pode ser também. Agora eu clico em aplicar mudanças. A gente tá gravadinha e deve ficar azul agora pra você. Não, eu coloquei brilho da pré-dimensão, vai ficar verde. Provável. Eu gosto de verde. Ficou verde. Show. Show mesmo. Tá, pra onde é que eu vou? Pra cima aqui estamos nós. Tenho que pegar aqui embaixo. Com quem estamos em guerra? Acho que a gente limpou o meio aqui, né? Não, tem um cara aqui, ó. Eu vou tentar pegar aqui, mas... Acho que dá. Se eu conseguir buscar esse stack que ele tem aqui, tá de boa. Eu tô pensando em já começar a descer, batendo esses caras aqui de baixo já. Esse morto-vivo aí? É, Camry. Vai lá. Provavelmente eu vou ir pra cima dos vampiros, que eu terminar de bater esses caras aqui depois. Eu tô com um exército lá já. E o Belegard tá lá também, tá em guerra com eles, então. Ah, não tá não. Caraca, as gal. Vamos colocar diamante aqui pra ganhar dinheiro. É, eu tenho que fazer mesmo aí, Fred. Deixa o caneco aqui, né? Produzir cerveja, né? É que eu não oito, eu foco só em fazer renda, porque a realidade é muito cara, véi. E eu tô quase liberando dirigir também. Vou precisar de muito dinheiro. Vamos começar a dar uma olhada aqui nessas coisas. Eu quero... Um rogão. Vou começar a porrar esses malucos aqui. Um rogão. Um rogão. Se a cor do fantocha é aquele que os anões têm com os contos vampiros para matar em dois comerciantes anões e usar os esqueletos deles como atores para peste teatro? Não sei. Não sei. Deixa eu ver. É, isso daí. Nossa, eu tenho que mandar alguém lá pra PQP. Aonde? Eu tenho que mandar um cara pra cá, ó. É o que? Busca? Hum. Ah, é pra liberar um... Ah, é. Você vai liberar um matador engenheiro. Sim. Aí ele tem dirigível como montaria. Dá pros dois pegar, mas vamos pegar só um pra não buscar dois no mapa. Que ele é o cara lendário. Não faz sentido, né? Se quiser pode pegar. Pra você ver como é que ele é. É longe pra chuchuca. Ah, manda um herói lá. Não precisa ser um personagem de exército. Por favor, emboscado. Nunca te pedi nada. Não precisa ser um personagem de exército. Não precisa ser um personagem de exército. Chegando. E... Orc agora. Ué, o cara passou a me emboscar. Não acredito. Ele passou a me emboscar. Ah, sorry. Ligou o folder. Mas eu alcance ele agora. Caiu em sedução É Pedra de julgamento Morra, Morglum, apunhalador Pula tortinha Correu Nós marcamos outro grudio Agora sim Tem esse daqui, show Vou gastar nesse sacerdote também, porque é bom Glória para os Ancestors Eu vou começar a sofrer desgaste dessas carniças O que? O que? Coloca para você Mente científica Eu vou dizer a manutenção em 8% do exército Cada centavinho é ouro Você Matador de dragão Aumentar a bolsa para ficar grande Aumentar a bolsa 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 Meu aço se torna por guerra. É o tempo. Nós marchamos. Como o rei o rei comandou. É o tempo! Deixe-nos começar! Você amiguinho, por enquanto aqui está de boa. Esse daqui... Vamos mandar embora para pegar esse dinheiro, depois eu vou ser de volta. É só para colonizar que eu te peguei. Você também. Veja 500 de renda a mais no meu bolso. Aqui que foi pilhado, pode reparar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Diego! Que coisa? Isso aqui? Ele tá ali perto do Pico do Rancor, né? É, do seu lado. E, Arthurzinho, boa noite. Nem se for o Belegário Hungrim, Calafranco, vale a pena? Pegar menos oito de ordem pública por cinco turnos, menos quarenta de relação, compensa não. E, Fortune, boa noite. E aí, Lobo, boa noite. É, todo mundo chegou ao mesmo tempo agora. Pois então. Então, turno 150 de Grombrindle. Que campanha delícia. Ah, joga de anões é maravilhoso, velho. Devo, não. É. Acho que é. Só perde pra rato, né? Se pôr essa HUD verde aí, tem nem vergonha na cara. Coloquei a HUD verde, sabe por quê? Porque me lembram os ratos. Então, é isso aí. É, Torque, vamos destruir primeiro esse cara aqui, senão não vai dar tempo de fazer nada. De preferência, oito piques primeiro, que é o mais importante. De preferência, oito piques primeiro, que é o mais importante. Ah, pode colocar a bomba de luz. Ah, pode colocar a bomba de luz. Meu Hammer tá crachando na virada de turno, velho. Você não tá usando daqueles modos que eu falei que tava zoado, não, Matheus? Master of Runecraft. Setting off. Que eu me lembre, era dos Goblins. O que era dos Goblins? O que? E aqui eu vou colocar o Desfiladeiro da Morte. A essa faixa nasceira. Vamos colocar um pouco de controle para a gente não perder muito o controle dessa região. Então, é muito bom ter controle, né Zing? Com certeza. Acho que está me dando mais dinheiro. Provavelmente um monte de bombarde. Faz esse daqui que o meio está rindo um pouquinho. Esse daqui... Repara aqui... Uma torca faz o sal. Mais recurso para comercializar aí. Tudo tem que acertar. E você, meu amigo? Vamos colocar o Dead Seeker. O próximo senhor que não se moveu está aqui. Aqui tem presença militar. Sim, envia-me para você. Não tem. O crescimento dele é meio fraco, não? Não acho não, o Calfrango eu acho bem de boa. Vamos ver o que vai rolar agora. Desgraça, provavelmente. Acho que o rei vai vir me atacar aqui. Que rei? Rei Sessun... Senusret. O Henrique eu não sei onde que ele está. Acabei de achar. Maciço de granito. Olha lá. Emboscada. Peguei a emboscada. Mas você não estava atacando o Camry? Então, o corte de Libaras é aliado deles. Ah... Justo. Pronto. Foi para o saco o rei. Acho que eu vou ter que voltar dos vampiros ali porque... Não dá para brigar com ele sozinho. E acabou de chegar os vampiros agora também. Eu tenho um exército do Kokhra aqui que vai sobrar. Eu posso tentar mandar para cima. Se quiser bater nessa aranessa aí. Na mais perto de você. Ou ir para a direita batendo o Inks. Você decide, velho. Eu tenho um exército do Kokhra aqui que vai sobrar. Eu posso tentar mandar para cima. É, eu estou com os dois lados da montanha sendo atacado, né? Eu também. Me-re-re. Os dois lados é parte de cima. Aí deu ruim. Tem alguém aí? Ainda bem que eu peguei o cara de... O cara aqui em emboscada, velho. O que você quer, cara? O que você quer? Cor comercial? Por enquanto sim. Depois a gente vai matar todos eles, né? Zang. A ideia é essa. Chegou uma caravana e ganhei dinheiro aqui do lado. Quebra escudos. Torque. Tecnologia pesquisada. Renda gerada por fábrica de ferramentas mais 10%. Top. Pega oito picos para tirar essa... Pulsão level 4 deles. Melhor. Pega esse dinheiro que eu preciso. Barbalongas. Eu acabei de pegar um negócio que diminui a manutenção de Barbalongas. Vamos upar aqui o Rude. Ela acabou virando a nossa capital, né? O tronco é muster. Uma cota de corda. Um rungo. É hora! Ah... Sim! Boa! A Axta de Grimnir! A Axta de Vengeance! A Axta de Vengeance! A Axta de Vengeance! A Axta de Vengeance! A A Axta de Vengeance! A Axta de Vengeance! A Axta de Vengeance! Mas eu acho que deve ter que upar Sei lá Acho que tem na descrição de cada level Não tem? Se você vai liberar mais coisa Não vi Dá uma olhadinha Uh, achei o Cetra, hein 5.400 Essa parada, velho Porra Esse aqui é meio inútil Faz esse daqui, velho Arsenal Tá, o Gokra que consegue chegar aqui E resseca Vem, vem, resseca Vem, resseca, você é minha Minha axe Vem, vem, resseca Vem, vem, resseca Quanto cidades você tem, amiguinho Isso é absurdo Os gringos só fazem campanha das irmãs e do Vlad? Na verdade, acho que não, eu já vi várias campanhas de personagens diferentes. Ai, ai, fazer o exército para brigar com os elfos com os meus 4 mil ou guardar o dinheirinho? Isso é questão. Tá, onde é que você precisa de ajudas aí? Fala aí para mim. Sim. Cara, acho que o pior é daqui, essa galera que está vindo daqui é pior para mim. Porque eles podem tanto vir por baixo aqui, ou por aqui, ou por aqui. E olha, tem um exército aqui já. É, aquele ali tem guarnição na montanha corpunda, mas acho que eles vão atacar um monte de lança prateado. Tirando aquelas partes da direita, tudo tem guarnição aqui praticamente. Esse cara aqui. É herói. Ele é dessa galera da direita que eu estou brigando aqui, olha. Vamos começar. Ah, sim. Retire o Reino. Hummm... Acho que eu vou gastar... Essa cidade de Small aqui mesmo. Vou colocar a muralha e o negócio de aumentar a renda das províncias também. Ah cara, eu acabei de trocar alguns decretos. Que eu estava com algumas coisas que não ia valer a pena para mim agora não. Coloquei tudo o decreto para aumentar a renda 5% a mais. Eu acho que o meu avistar é assim também. Quer dizer, dos principais, né? Todos os principais que estão ali com um monte de coisa de renda. Coloquei esses 5% e o Rude ali eu coloquei para reduzir o custo de recruta, né? Hummm... É verdade, dá para a gente sair correndo para cima dos Elfos, pegar depois a Rota Marítimo do lado direito e chegar na Lúcida. Mas tem que desenvolver uma cidade também, Carl Frank. Tem que aproveitar que a renda está alta. Mas provavelmente eu vou montar alguma coisa assim. Senão os Elfos vão ficar enchendo saco ali embaixo. E eu não posso tirar esse cara daqui. Mas eu estou voltando com o outro, ele é justamente por causa disso. Só tem um anão na lustra? Então, é exatamente isso que a gente vai salvar, velho. Mas não tem que matar. Não tem que matar. Eita, bom! Acesse as tropas... Não. Hummm... Você está de acordo com o comercial? Com o morto vivo, hein? Eu? É Com quem? Esse cara que me chamou agora ali da... acho que é a dinastia de Hakkath. Não, é o Reino das Dunas. Olha lá, Confederação. É, Clangrind. Hum, Zeus tá indo pra Montanha Corpunda aqui. Tá de burro. Acho que dá pra segurar. Nossa, tem muito herói. Boa! Grimnir, Axe, Thirst. Me envia para a Vengeance. Nossa, maravilhoso isso aqui. Quero, obrigado. O Reino das Dunas. Coloque um bicho! Isso não! Tem muito tempo pra ele matar, mas ele tá bem. Acho que é mais um level pra ele pegar pra virar senhor de exército. Cara, não posso... Senhores imortais lendários não podem ser dispensados. Você tem que substituir ele. Como assim? Você abre ali o painel de personagem dele e tem uma bota ali embaixo. Uma botinha, substituir o senhor. Não dá pra clicar nessa bota. Não? Não. Ué? Quando é senhor lendário, normalmente você faz assim. Eu sou um Rune Lord, não um Smith. Legal, tem o histórico do personagem. Eu vou mandar ele scout, cara. Moving! Ah, grudges vão ser sete. Os grudges vão ser sete. Aqui não aparece, ó. O dirigível. Talvez pra não liberar ele então se isso pelo Marco, acho que... Deve aparecer, mas o Marco é só o level 5. O que é senhor? Tá você aqui, rapazinho. Você vai ser este daqui. Time for a reconhecimento. Time for a reconhecimento. Time for a reconhecimento. Tem dois ferronetes, né? Que nunca faz mal. Tem mais um matador. Não, o matador vai demorar dois turnos. Regimento Renomado. Tem mais um... 500... Deixa eu pegar um nome pra esse rapaz aqui. Tem um matador aqui, Regimento Renomado. Que eu vou catar ele. Fechou? Você vai pra lá? Eu estou feliz, tive meu primeiro sub. Um velho conhecido de ser o Silvio Santos Alive. Bravo. O HM1? É, Camry vai ser um pouco complicado aqui pegar a Numas. Opa. Ah, vitória incontestável. Complicado mesmo? Muito complicado, hein? Machado... Vermelho. Sim. Pesquisa. O que eu quero pesquisar agora? Renda aumentada. Renda de tarifa comercial é bom. Vamos nesse caminho aqui, aumentar a renda de comércio. 10 metros de vingança. Para o clã na Terra. Vem pra cá que você vai ser um scout pra mim. Inscreva-se. Renda de tarifa para a guerra. Então você vai vir pra cá que eu vou colocar você junto com o Cinho. É isso. 20 metros de vingança. 14 metros de vingança. 0ce-5 metros de vingança. Encontra-se. 2 metros de vingança. 4 metros de vingança. Assim, é porque é muito bom, né? Por isso que é caro. É muito bom mesmo, cara. Reforçar armas, reforçar... Afiar armas, reforçar armaduras. Runa da velocidade acho que é bom. Reconhecimento é bom. E vamos colocar essas runas aqui. Aqui eu vou colocar você no exército do single. Hum, achei o Sekra. Sekra the Imperishable. Eu vou pegar o set da emboscada, vai vendo. Bem aqui, ó. Deixa eu ver. Esse lugar é gargalo, se eu não me engano. Tendo pra cima reto, lá pra Strong Range, tá vendo? Tem que entender porque que aí é um rio de sangue, mas não tem o olhozinho falando. A menos você já vinha, né? Sai daqui, ó, o sangue. Deu ver. E daqui também, ó. De Numas. Pra entender porque que é sangue. Melhoria de construção. Tá aqui, a gente vai colocar construção de renda. O Helrin é o Void disfarçado, por isso o Void falou de você. Cara... Não sei, hein. Mas esse bagulho do Void falar de mim, acho que é mentira. Porque até agora ninguém me mostrou o que ele falou. Só falaram assim, o Void falou de você. Aí eu perguntei aonde, ninguém me mandou nada. Então. Mas não tá sendo a Pirâmide Negra. É. Ele correu, hein. Uma torca. Ah, tá chegando as vampirinhas. Quem correu? O Cetca. É, eu vi. Tá chegando uma trupe pirata pesadíssima aqui. Helrin, qual é o nome alternativo para os eus da floresta? Cara... É... Não sei, velho. Então não é o Void. É... Ó, é isso mesmo. Oh... Ah... Agora gerou rancor ali. Nossa, dois full stack vindo aqui. Ok... E você amiguinhos vai vir pra cá. Eando em cima. Boa! Grimnir tem o arco primeiro! Vem fora da minha cabeça! Coloque as peças! É muito bom! Não sei qual é o melhor caminho... Acho que é pra cá mesmo Vem então! Gotman! Quanto bônus que o Thornton ainda fez na província! Um pedaço! Vamos colocar a defesa corpo a corpo! Eu tô melhorando toda a minha economia aqui com uma graninha que tá sobrando Bom bom! Quem tá financiando minhas construções são os orcs aqui que eu tô batendo! Esse aqui por exemplo acabou de financiar uma quantia moderável de... 1.800, obrigado pela sua contribuição! Conquistou vitória de campanha curta! Não, muito�ח! Oi? A gente acabou de ganhar a campanha! Por que? Apareceu aqui vitória curta! Sério?! É... Summona-me se você puder. Para a sabedoria do jogador. Summona-me se você puder. Próximo turnopata aqui. Para que voar, você tem ideia com esses caras né? Vai fazer alguma coisa na fideira. Dá para fazer a taxa do herói que deixa onde está o dinheiro e não muita renda? Para que isso ai? Fiquei na casa do Legend não. O herói serve para uma coisa, dá porrada em todo mundo. A melhor coisa que fizeram do Total War foi isso. O herói pode ser passivo na campanha e sair no soco. A habilidade passiva é só desército né? Exatamente. Passiva é só machado passando na cara do inimigo. Você mandou passar o turno? Manda ai. Acho que tem alguém andando. Ah é o meu bichinho andando ali. Vem a secra. E ai cadê? Boa noite. É. Vitória pica moderada. Vem a secra. Tá. Os caras pegaram aqui. Juntaram 200 mil soldados. Vão ter que lutar isso aqui. É. Reis da toma normalmente sempre isso. 200 mil soldados. Mas são 200 mil mil soldados. Mas são 200 mil mil soldados. Entrar. É. É. Eles tem bicho hein. Tem uma galerinha da pesada ai. Só conseguiu ir pro primeiro exército mas... Perseguidor sepulcral. Cavaleira da necrópole. Guarda da tumba. E lá vamos nós de novo. Cantinho da alegria e aguarde. Deixa eu te dar uns personagens aqui. Dá um ferronete um desse. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Para os Ancestores. Seis. Para lutar nesta ponte? Pois então. Eu vou ficar atrás, né. Feliz da vida. Eu acho que é melhor no canto esquerdo ai. Parece que tem uma descida, vai atrapalhar você. Pode ser. Canto esquerdo, meio bugado. É porque tem um cantinho com a pedra ai. Sem dúvida! Sim! Guerra de Vengeance! Guerra de Vengeance! Guerra de Vengeance! Atenção! Guerra de Vengeance! É um bom encomendor! Comenta! Está melhor! Atenção! 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 O arco dela atira por cima, então em teoria não atrapalharia. Vamos ficar aqui mesmo, vamos iniciar. E avançar o tempo, né? É, vai demorar para escrever para cima. Enfoco essas catapultas em qualquer arqueiro que aparecer no radar e a guarda da tumba que derrete aqui. Olha a banha da tumba. É, eles vão ficar atacando magia aqui, né? Reforços da superfície. Reforços da superfície. Pelo menos os reis da tumba é que a construção básica deles de infantaria dá arqueiro, então é um inferno. Mas se não der também eles não tem nada, né? A única força que a tumba tem no começo da campanha é aquele. E aí, meus amigos. Que catapultos deles tem mais range que a nossa? Alcance 380. É, 380. Acho que não, isso é 400, né? 506. Tem mais um uso desse negócio aí depois. Tem mais o quê? Mais um uso desse enxame da tumba. Tem mais um uso desse enxame da tumba. Tem mais um uso desse enxame da tumba. E aí, da máquina ela perde se ela não atacar. Começa a xingar eles aí. Seus vivos, vocês tem muita vida ainda pela frente. Não, isso não funcionou. Vai tentando aí. Vocês fedem a osso ruído de cachorro. Ainda é muito fraco. Mais um acho que vai. Vocês são os bobos. Nossa, não vieram quando chamam de bobo? Tá bom então, né? A parte boa é que de todos os reforços que veio, eles atingiram o limite de reforços, né? E quem ficou de fora? Foi o Oster Gigante e a Catapulta. Sim. E uma Catapulta, eles têm uma ali. Então. Isso não era pra ter três artilharia em você. Vão avançar, cara. Eles vão avançar não. Vai sim, confia. Eles estão posicionando a carruagem. Eu acredito. O Junior falou que eu peguei pesado, chamando eles de bobo ou de osso ruído de cachorro. Acho que não, senão eles estariam ouvindo. O que vocês estão arrumando ainda, gente? Vem pra cima, velho. Agora vai pegar pesado, hein? Tem relação com o cachorro, ó. Eles estão desse jeito porque os cachorros enterraram eles e esqueceram eles lá. Agora eles vão vir. Hoje não, velho. Pois é, o dirigível nesse momento faz falta. Mas aí ele ia ser bombardeado, porque ele ia morrer em dois segundos. Então, né? Cara, eles te atacaram. Eles vão vir pra cima. Não tem como. Porque aí tem que o tempo está subindo, não descendo. É, mas nas batalhas não tem tempo. Não joga assim. Hmm... Zang. É, vamos ter que ir, né? Pelo visto somos anões ou somos ratos. Escavens. Se você perguntar isso, eu não sei o que responder. Eu sei. Que, 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 que? O que, 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 que. Onde pegar o alcance mínimo da catapulta aí? Mas eu não tento ficar colado na parede, hein? Sim, tem que ser. O Cetra não tem espreitar, a menos que ele tenha pegado o atributo de alguém, hein, Calphroni. Olha lá o Cetra. Ah não, é um outro rei aqui, olha. Mais um pouquinho. Oh, movimento? Os caras estão fugindo do alcance da catapulta. Nem estou no alcance ainda. Pois então. Acho que naquele braseiro ali é suficiente. Eles estão vindo. Eu vou tentar pegar essas arqueiras e deixar deles. Sumiu. Todo mundo. Meu Deus. Drenado. Um dos exercícios dele está em marcha. Deixou o matador junto com as catapultas? Não. Aí azedou, né? Nada lá apareceu. Estamos no alcance. Toma. As catapultas estão funcionando. Isso é bom já, né? Toma, toma. Mas acelera ai, pode aparecer dois segundos aqui. Uma acaba a do nosso lado. Slayers! Não! Eles nos derrubaram! Coloque os caminhos de dor! Coloque os caminhos! Slayers! Coloque! Vamos começar a lutar! Eu! Slayers! Estranho! Move! Não! Iron Drakes! Coloque! O Norte não pode nos derrubar! Eita porra! Metade da vida no tiro! Caracas! Já aconteceu o netinho Há um! 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 Então... Foi, pode parar de atirar. Ah, eu vi a outra agora, só falta. Vem o Aster Gigante. Quer pegar essa Cavalaria aqui? Eu vou com a Marta onde é possível. Vamos, 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 vai, vai. O que vocês bebem? Que vagabundo! Atenção! 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 Tô tentando atacar os guardas da tumba deles, né? Pode voltar a esgueira do anão que você tá trazendo pra caixa, não precisa não. Deixa ele na formação, né? Já estão começando a derreter já. Pode voltar esse doido também, o matador mata aqui. Porque eles demoram mais pra andar até lá. Já vim mais pela direita ali, isso é só história com os arquivos. Tô tentando atacar todos os heróis em cima deles. Encontre seus objetivos! Vá! 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 O Matador está lá, agora pode avançar o outro também. Boa! Bancada geral e generalizada. Move! Vengeance! Vem! Vengeance! Acho que ele não morreu. Não, não. O Xabit morreu ali atrás, pode avançar com o outro ali. Torba longa. Vem! Veja! Chazook! Vem! 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 Essa é a sezão da nossa desconfiança. Fique-se! Caramba, que pancadaria, velho! Bom! Para o Caras Ancor! Para o Caras Ancor! Não para o Davi. HEDU! 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 Para o Caras Ancor! Vão agora! Deve virar para o outro lado. Matador vem para cá. Fantasma, vai para as guardas que ele para de tirar. Tiro o ferronete que é agora, se ligar. Certinho. Vem juntos, rapazes! Vem juntos, rapazes! Isso é um reconhecimento! Prontos para atacar! Vem juntos, rapazes! Vem juntos, rapazes! Vem juntos, rapazes! Vem juntos, rapazes! Cadu, que vingança! Nada pode nos derrubar! Muita eles! Cadu, Cadu! Vem juntos! Clica em vários lugares! Veja o mais! Vem juntos, rapazes! Vem juntos, rapazes! Obrigado, Cadu! Vem juntos! As na rua! A evitem de emnis Ooh! É um reconhecimento! Vem juntos! Vem juntos! Vem juntos! Vem juntos! Cláudia! Nossa, muito projete aqui. Aí. Caramba. Morreu alguém? 2100. Eu perdi um atador, velho. Esse é o mais fácil de você puxar. Nossa, velho. Eu fiquei perdidaço na batalha ali no momento, não. Muita unidade, velho, muita unidade. Batalha com muito projete é sempre assim. Ó a flechada vindo. É que se for o seu senhor... Nossa! Ele tem uma coisa pra matar seu general, velho. Ele só não quer, velho. Ele é amanhã. Nossa, velho. Que batalha maluca foi essa. Morram, mortos-vivos. Ou vivam, mortos-vivos. Nesse debate a gente nunca vai chegar no fim, velho. Não. Não, pelo menos não sobra ninguém. A Aranesa quer declarar guerra contra mim? Ah, ela vai ter que passar por mim primeiro. Não que seja um desafio, mas... Não tem ninguém onde ela tá indo ali. Ah, um momento. Não que seja aquela dificuldade. Tá estourado aí? O quê? Ah, de exército, de tudo? Não, é que eu tô com um exército em cada ponta resolvendo outra treta já. Aí aparecem duas tretas novas. Mas... Não, cara, é tão horrível seria uma intenção de procurar lutas e Celebr beim control ating 10 minhas possíveis. E ganhei um Regimento Renomado do Balão, o Dirigível para o Carasanglo. Um Ed! Rancor para os Elfos Matei um inimigo Grande dia É, Henrique Já que você me obrigou a fazer isso Rancor para os Elfos Pegar mais bons e voltar contra os Elfos Deixa eu ver aqui Slayer Traits Atributo Charge Defense vs Large E habilidade de Ambi Sangue Dando perfura entre arma Mais 0% até mais 20% É lá que ela vai matando Vai matando e vai ganhando Ganhando ataque E encorajar Unidades próximas Construct Slayer E aí foi isso Eu transformei meu Senhor Matador Em Senhor de Exército agora Vê se posso continuar a funcionar Cara que triste velho Eu vou ter que voltar com o personagem Não tem como ficar aqui não Todo mundo estourado Voltemos Marcos por um Virgine Senhor de Clan Morgren Tem como ficar com ele 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 Turma Se eu virar até aqui Você provavelmente vai querer vir pra cá Aí eu embosco clear de projétil pro povo Tira esse minerador humilde Muitas pessoas o param, então meu palpite é esse aí, só vai liberar quando fazer a construção no level 5 lá, mas sei lá né. A parte boa é que o Azhag configurou o ar que eu tava em guerra, a parte ruim é que ele vai pedir a gente pegar a ultima saída da província por causa disso, mas vou aproveitar que eu não tô mais guerra com eles tão e vou focar em bater os elfos com dois exércitos agora. Agora eu tenho uma habilidade chamada Trophy Hunter, que diminui a defesa e o ataque da Waddle. É bom esse aí. Mas isso afeta se o cara for grande né. Acho que ele tem que ser alvo único, não precisa ser grande. Afeta, unidade C, a entidade é grande. É isso né. Ah, você tava falando aí, acho que sim. Grosso. Olha, eu liberei aqui, não sei se consegue puxar, mas tem canhão órgão e lança chamas agora também. Tá, regimento renomado não apareceu o bichão pra mim. E canhão órgão e lança chamas. Ahn, o órgão apareceu e lança chamas também. O dirigível ainda não. O órgão apareceu e lança chamas. 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 Vitória incontestável, toma. Bando de esqueleto maldito. Vem com o órgão e lança chamas. Boa. Eu não sei se vem com um órgão grátis não viu, Fortune. Já teve um senhor Elfo grátis. Não sei se vai vir mais um. Sei lá. Tá, agora eu tenho muitas coisas pra upar Eu posso ir upando aqui Nossa Muitas coisas pra upar O que você faz? Upar um negocinho apenas e só Fiz a cervejaria O que você pode fazer? Tá Eu tenho que expirar um cara aqui Você foi chutado Você vem pro Cinho E o Cinho Ataca aqui Vitória incontestável, adoro Morra Mais uma cidadezinha ocupada Estas cidades daqui tão de boa por enquanto Eu vou colocar renda nela Ponto de habilidade pra gastar no cara que não pode E gastar habilidade Por que você fica fazendo isso o jogo? E é isso, encerrar turno né Consegui pegar aqui um pouquinho Aqui peguei o cara Tá bom Se der certo eu peguei o desejo de D'Aranessa agora aqui E começa pra cima dela De uma torca? Uma torca e cara que as garra Ela provavelmente vai querer vir pra Tendorf ou Barakilhar Porque ela não tem subterrânea Então ela vai ter que dar a volta E pela água vai demorar muito O cara D'Aranessa vai ficar me cercando Não quer atacar não Ela eu chego com o exército pra pegar ele Foram pra Tendorf? Não? Ali ó Agora que é eles Subiu Do teu ladinho ali ó Só pra fazer essa aproximação Olá Belegar Aliança militar por 2.400 Ah né Lógico né Trixie agora só força 2 Agora força 1 Perdi duas cidades Cai um de rank Uau que fracassou O idade do que ele mas Que bagunça O que aquilo deram Então ele ganhou um exército Cadê? O Throne é o Muspite! Aí ele tem um negócio pra buffar. Nossa, colocar a fúria pra matador nem fudendo. Meu amigo, esse cara é maravilhoso. Esse aqui é só level 7. A gente vai se divertir bastante, amiguinha. Vou colocar esse daqui, tirar a vida do inimigo local. Posso escolher um bônus pra lutar contra alguém. Cadê pra bater em elfo? O cara já coloca elfos, cadê vocês? Vingança dos daoi, mais investida, mais ataque corpo a corpo e mais resistência pro projético pra brigar com elfo. Só que eu preciso. Pode colocar esse daqui, demon slayer. Bônus de investida para matadores, é uma boa. Tem muita presença militar, vamos voltar pra cá e esperar um pouco de vida. Jornys End. Nossa, ele ganha a passiva do Ungren, meu Deus. Não sei, esse cara é muito forte, velho. Muito forte. É porque ele ganha a passiva do Senhor Lendário do Ungren, que os matadores não podem perder nenhuma unidade enquanto a vida deles estiver acima de 35%. Uhum. Muito bom, velho. Adorei. Tá, aqui eu não tenho muito o que fazer, tenho que ficar esperando. Tá, aqui eu fui, melhoria de construção. Tá, aqui a corrupção não tá tranquila até. Hum, vou guardar esse dinheiro, eu acho. Ponto da habilidade de gastar ou pro cara que não gasta habilidade. Eu tô, não ironicamente, colocando pontos de habilidade até agora nele. Não, 20 pontos. Ponto da habilidade. Ele ganha um exercitinho. E esse exercitinho, mano, tem o seu normal? Tem, né? Aparentemente, até o momento não. Não sei se depois ativa, né? Mas por enquanto não tá precisando nada. E esse aqui vai ser o Durin... O Imortal. Sei que ele tava com outro nome no matador, mas o Durin qualquer. Imortal. Ele vai ajudar o exército do Torg em bater um zelph agora. A parte boa é que eu acho que assim que ele vira herói, ele não conta mais com herói e você pode recrutar outro. Deixa eu chegar. Você pode puxar outro herói. É, boa. Ou seja, toda hora você pode ir recrutando o personagem pra ele... Upando, upando, upando. Uhum. Pelo que eu percebi, acho que ele não consegue recrutar nada que seja regimento nomado, que no caso é onde ele puxa os matadores e os regimentos. Mas ele não consegue abrir o final de recrutamento. Então faz sentido ser gratuito. Ele não pode recrutar. Só os matadores que aparecem lá descobridos. Os zancores. Uhum. 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 Naturalmente que eu vou pegar mais um, né? Porque é a melhor coisa do mundo desse cara. Uhum. 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 É só quanto foi feito. Não, Griban! Aqui, acha que está balando aqui. Vampiros e seu problema é de continuar mortos. Armados e preparados. Por um Kron. Boa! Tá, aqui vamos colocar aqui, reduzir corrupção. Aqui é uma intermobilidade. Enrique! Deixe-nos começar! Eu respondo para o clã! Sim! 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 Ah, grudas serão fechadas. Grudas serão fechadas. Fechadas em bolsas? Isso está dentro de mim. Encontrei o Henrique! Henrique! É o Henrique! Onde? Ah, tá. Não sei o que dá disso não. Ah, eu posso colocar outros heróis no deserto matador também. Vamos ver se ele fica grátis. Só por curiosidade. Engraçado esses elfos aqui, né? Ah, não fica não. E agora os heróis dele aparentemente está custando manutenção. Por isso que eu mexi ele. O sonho acabou, amigos. Ficar rico e ficar pobre. Ah, foda. Se eu tirar o herói... É, continuar gastando dinheiro. Vamos ficar aí por hora, vai. Só para você ajudar nas batalhas de gelmos. Fala! Fala! Será que ele pode recrutar em regimento renomado se for matador? Então, tudo que tiver no painel de gelo ele consegue. Então, no caso dos matadores... Será que eu tento? Acho que dá para segurar, velho. Então, vamos lá. Tudo que tiver aí no regimento renomado ele consegue recrutar. Então, até as notas que não são matadores, o que é matador e o que você ganha de matador nos livros de rancores. Entendi. Acho que é um pouquinho que ele segurou uns 4 turnos agora. Mas... Só um dragão de preocupante aí. E... 3 heróis. Nossa! Não esquece a muralha. Não esquece a muralha. Não esquece a muralha. Se quiser defender, olha o tanto de coisa que tem ali. Não vamos tirar a muralha não, tá doido. Ahn... Pode pegar esse daqui. Abandona a muralha? Abandona. A gente vai defender aqui ó. Um monte. Deixa eu localizar as torres desse lugar aqui Vamos montar aqui Vamos fazer duas torres de 500 humilde Só falar que a gente tem A outra aqui atrás Para as cores que eu vou chamar É um zanah Dwarf-warriors Minus Dwarf-warriors Para o High King Dwarf-warriors Nós pedimos sangue Para as corações Sim senhor senhor Sim senhor senhor Força da arma do dragão 538 Tinha um bug Um tempo atrás dos elfos nobres Se você colocasse uma maga no dragão Uma maga de metal Ele tá indo pra cá Ela ganhava 89 mil de vida extra Vengeance Para as flechas Filho 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 Ele pode matar todo mundo. Passou, passou. Passem os linhas de Dwarven! Passem as minhas flores! Passem os meus inimigos! Passem! Porra! Passem os inimigos! Passem os inimigos! Passem os inimigos! Passem os inimigos! Eu não sei, mas a águia... O monstro, velho! Falando que faz o matador agora assim... Então... E lá vem fogo... Eu acho. Só se quiser disparar a água das mãos, pessoal. Só se tiver vontade mesmo. O lag foi, hein? Ter valuation de truque. Um troque. Nesse caso, isso vai ser um ativo só. O lag foi. Não esquece o que fazendo. Escreva, que você pode eliminar. Estão além de nascimento puxar. Estão trazidos. As imagens são estrelas. Estão em ti. Veste, dá um dano do bicho. Dá um dano do bicho. Kazuuu. Chegou um tiro. Eu fechei aqui pra ele. Boa. Aí, morreu. Faltar. Ficou mais pro topo do boa aqui. Tá. Tá, guerra foi também. Pode voltar tudo. Ih, pode voltar ainda. Os eagles estão vindo. Lança seta? Eu não tenho. Estou lá lançando coisas. Ah, foi um deles. Lança seta, não é? Acho que eles tem um aí. A gente pega essa águia. A volta gigantesca que eles estão dando, você tá vendo? Pode quebrar, é só isso querer. Estou quebrando agora. Essa torre aqui tá dando explosivo? Dá. Pode fazer essa. Sai de mim, águia. Certo! Toda a magia! Essa é a origem! Prontos para atrasar! Falaia, abraça nosso reino! Alborstron, abraça! Para o cara do cara do cara! O cara do 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 cara. Bem de 3 milhas erradas! Um ciento ruim de posture e retourão é para tão意思 diese-masão. Procura forte. A cola do cara do cara dele é poderosos. As novas são-as. Deixe-os! Solta as coisas, antemına, Dwarf Warriors! Recha para nós! Recha para nós! Recha para nós! Recha para nós! Cuidado dessas linhas! Eles são todos Dwarf! Perseguem! Os Dwarf Warriors! Mais Deus! Correios! É muito elfo! É muito elfo! Ele é extremamente lucioso que eles tem. É só o número mesmo. É guarda-se seu que não tem força na real. A toa é uma chuva, hein? Ficar pedindo dano ali, porra. A águia fugiu. Muitos guerreiros! Eles estão jogando. A briga no meio. Muitos arqueiros. Estamos prontos para atacar a WB. A MADNESS! Atenção! Pegue-me, Axe! Uma vingança! Não é melhor sempre evitar ir para cima? A derrota é certa ou não? É sentido. É que eles pegaram um ponto ali que dá ponto de vitória para ele. A gente está segurando um dos outros, mas não é o suficiente. A ideia é matar o maior número possível. Dwarf Warriors! Dwarf Warriors! Atávamos os erros! Deixe a vengança começar! Dwarf Warriors! Explores! Far secos! Atávamos o caminho de enfants! No risco da malvita. Reba-a valentão! Expedução! Forca! Aquele todo momento fica leve. Super! Foi super! Eles estão voltando A catapulta está acertando esses caras ali? Por que eu não estou vendo o seu dano ainda ali Vou tentar melhorar as catapultas de trás também Vê se está atento 2.105 Jovems 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 Vá Jovems Jovems Meta ele flash Ih, está vendo um saqueador Papel, eu sei Apenas Jovems 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 Definitivamente não é no inimigo, né? Pelo menos eu não tenho fogo amigo, isso já é uma coisa. Por que os verdes passaram? Não sei também. Ué? Ah, daqui ó. Tem um mago lá. Ah, é. Arqueiro. Demorou pra destruir esse bloqueio, hein gente? Ah, é. Desistiram e desistiram, eu tô voltando. Ah, eles não gostaram da arquitetura? Cansou, cansou. Por enquanto meio não tem mais ninguém, então... Desistiram e desistiram o que ele é! Começar a acertar esses pequenos lá em baixo. Arqueiro! 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 Enconthar nela! Arqueiro! 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 Acertou vários tuotinhos aqui. Arqueiro! Dwarf! Warriors! Nossa, isso aí todo mundo! Boa noite! Boa noite! O problema são os arqueiros deles, não tem o que fazer, né? Acabou a nossa munição já. Boa noite! Boa noite! Vamos lá! Dao! Pegue esses arqueiros deles! Nós demandamos arqueiros! 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 É um arquecimento! Dao! É um arquecimento! Certo! Deve fazer um arquecimento! Se eu to tivesse acertando ali bonitinho... Tem que desvaziar aqueles um, a gente acabou. Então né? Se... Deve matar bastante, tá? Deu, pô... Matou... Duas águias... Dragão... Pois então... É mais engraçado. Estou bem, obrigado amigo. Estou bem, obrigado. Estou bem, obrigado. Estou lembrando que ele ia para o outro lado lá, vendo. Ai ai, voltei. Na hora. O que aconteceu? Ah, muitas coisas. Barakvar quis me fuder e declarou guerra no Asrag ali em cima. Mas eu recusei. Estou em guerra com o Asrag. Os Elvos ocuparam a cidade lá. Muito bem. Estou concluído. Bustaram-se. Sim. Eu respondi para o clã e o whole. March! Veja suas ordens. Nossa, achei dois exércitos dos caras aqui. Será que as unidades de projetos têm problemas para enfeitar anões? Imagina ter que virar para baixo para soltar eles. Sim. Dependendo de qual forma você estiver jogando. Quando você briga com ogro, por exemplo, com anões, você tem maior facilidade para soltar eles de projetos. Eu coloco as ruas. Não neste momento. Vengeance! Olá, Tom Canteiro. Vai procurar tesouro na casa do Chapéu. Nossa Zen, como você mata as pessoas. Não matei ninguém, ele já está morto. Você quer entrar nessa discussão? Se não, estou só entrando como eu já estou executando. O que você quer? Pronto. Rancor resolvido. Um deles, pelo menos. Os exércitos da Aranesa já foram todos chutados aqui. Reposição urgente. Você, amiguinho. O Henrique saiu daí? Aparentemente ele saiu. Eu acho que ele percebeu que... Deu muito bom atacar ali atrás. Opa! Esse exército não está tão forte, Henrique. E sua força é dragão. Mas esse meu exército está cheio de matador. Eu vou arriscar. Vai lutar? Só se ele me atacar. Só se ele me atacar. Eu vim pegar a cidade dele. Não, não. Eu sou um dirigível pronto pra briga. Ahn. Eu acho que é pra pular pro outro lado. A mão tem muito grande. Vem até aqui. Dirigível pula? Não, eu vou pular o personagem de um lado pro outro no caso. Ah, tá. Pega essa belezinha aqui, essa belezinha aqui. E... Torpedo de troço pra brigar com o Ifrith. E aí, Ifrith? Cuidado, velho. Eu tô ligado que ele deve estar torcendo pro Iker. Cuidado aí, Ifrith. O cara tá querendo o que? Substituiria desse exército aqui. Provavelmente os girocópteros. É, provavelmente. Esses meus heróis matadores vão vir pra cá. Vou colocar os meus exércitos lá. Deve dizer que tá sem nome. Pera aí. É... Ah, não. Eu já tô editado pelo nome já. Acho que não tá. Não, envia os heróis se você quiser. Aqui, dá pra gente colocar a guarnição. Vai que acontece um BO aí. Aqui, vamos colocar a parada pra ganhar mais dinheiros. Na província. E é isso, eu acho. É sobre isso. Mais 60 runas aí pra pegar o sacerdote pro outro exército. Que eu preciso estar lutando num clima inadequado. Pois é, daqui a pouco você vai estar no mapa, Ifrith. Jogando com a Arábia. Que aí, de fato, teremos um Ifrith. Vitória pica. O Ink me atacou. Tchau, Ink. Me dá aí esse tesouro. Aqui, beleza. A brinca com os Elves está feia aqui. Pancada pra todo lado. Mas você está ganhando? Ah, acho que tá uns 60 a 40. O cara reculou ali. Carro, Fran, isso que você quer. Cor comercial? Acho que por hora... É bom. Tem muita gente pra bater ainda, antes de pensar em bater no Império. Nossa, tem muita gente pra bater ainda. Muita gente, tô nem preocupado. Se conseguir, já vai ser uma vitória. Eu falei o bagulho das 4 da manhã brincando. Se você quiser dormir, ele voa. Não, beleza? Claro, pô. O que que tu quer, amigo? Acessa as tropas. Você é anãozinho, anãozinho... Legal, né? 60 a 40 nada. No mínimo 80 a 20. O Henrique acabou de morrer. É. 70 a 30, vai. Então. Tecnologia pesquisada. Barbas longas. Mata dragões. Aqui, ahn... Havia dragões. Derrotou o Imp. Ahn... Ok... Se bem que ela virou 360 isso, pô. Tá aqui em qualquer região pertencente a Reis das Tumbas. Eu vou pra uma região chamada Toco do Demônio. Será que é um lugar legal? Qual é que é o nome? Toco do Demônio. Olha, eu não sou um especialista. Ela me escolhe aqui. Vitória! Não tem invasão no multiplayer, cadê? Antes não colocado ainda. Hummm... Moderada? Pensativo. É, eu pensei mesmo. Mas foi não. Vamos começar! Retire a rua! Os elfos estão tentando correr da gente. Estão percebendo isso aqui. Bastante elfos correndo. Essa bandeira aqui, estandarte da Steppe Vazia. Não sei o que isso faz. Depois eu desculpe. Boa! Grimnias atuam primeiro! Simples assim. Por o reino do reino. Tanto derrotado. Aprendeu a dominar os demônios. Sim. Sim. Para o reino. É, porque eu não consigo passar aqui. Aí, foi. Oxi. A raça é toda. Você tem minha única coisa. Ah! Não tem um acordo. Isso é absurdo. Eu não consigo reencar a realidade. Eu tenho uma resposta para o reino. Isso é absurdo. Eu não consigo reencar a realidade. Eu tenho uma resposta para o reino. Eu desafio o reino. Eu desafio o reino. Eu desafio o reino. Eu, por que que eu não estou recuperando vida? Taxa de reposição, menos oito. Aonde? Aonde? Pontos da vida eterna, lá no cima. Essa até está, mas está extremamente baixa. Lede. A posição é muito baixa aí. Uhum. Vamos riscar mais um rancor. Maravilha. Vou ter que reconstruir tudo de novo, porque os caras pegam essa merda. Brincadeira. Provavelmente o Rick te dá necessidade aqui. É, está se preocupando. Vamos fazer o seguinte. Vamos juntar todas essas tropas aqui. Para fazer minerador, eu vou contratar esses caras aqui de você. Vem antes. Já era. Vem antes. 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 Rápido. Mas eu vou atacar de barras e vou vir para o sul Ok, vamos usar cor comercial para o banco Para o banco Deixa eu fazer um negócio de reposição para você amiguinho Minha dor de fogo Minha dor de fogo Minha dor de fogo Minha dor de fogo Também tem a dádiva do caos Como é que é? Peguei uma bandeira da dádiva do caos Justo Ah, agora descobri o que isso aqui faz Dano de projeto base aumentada e dano de arma base aumentada Ativa-se nenhuma humanidade aliada ao alcance da habilidade Tá doido, 60 metros Posso reforjar um item Huda antepassada de Valaya Sim Cura por segundo mais 1,60 Ah, isso é muito bom Alcança e ativação a 120 segundos e unidades afetadas na área Maravilhoso, né? Vamos reforjar E é do meu rancor ainda Não tem uma do machado aí não pra você fazer? Machado alguma coisa? Fúria de Grimner, sei lá Tenho que ver Eu já peguei um machado E Krogggar o que que você quer? Acordo comercial, mas eu vou bater em você em breve É que pro senhor matador é melhor usar o set do matador É que pro senhor matador é melhor usar o set do matador Acho que ele ganha mais um monte de bônus lá de dano de arma É, eu sabia que aqui não tinha o que fazer Acesse as tropas Milão, não Sai daqui Bota zero Por 300 também não vou aceitar não Pouco És muito pouco Tô com 197 runas Mas você deve pegar nesse turno na virada Você tá com a construção passiva já, não tá? Tô Que acessa topa, morto vivo Mas você tem acordo comercial com aquele ali Mas eu vou quebrar tudo Ih, mais um Org de Grand Game Boa Esse tá mais fraco A velocidade só Seu turno, a migração Desapareçam ou ganhar 15 de crescimento Cuxa de recrutamento menos 10 Isso aí, bem vindos Migração é bom O que é o seu ordem? Estou perdido Rancor dos Ritiadores E lá meter porrada no cara O que é o seu ordem? O que é o seu ordem? Os elfos desapareceram de um jeito Eu não quero esse, eu quero esse daqui, vamos pegar dois canhões Vamos pegar aqui uns regimentos renomados, porque sim, a gente vai precisar deles Como assim o jogo que expulsou, Forge crashou? Encontre-me para Vengeance! Retire os regiões! Eu estou construído Nossa, quando crash no final de batalha é ódio puro e genuíno, eu já senti essa dor Ora ora ora, se não são os ratinhos que o Hellen adora, até rimou! Fim Se você diz assim, Beardling Caralho, você está com um death form É hora Os ratinhos tão bravos Tá nervoso o negócio aqui No global tudo é dois turn no mínimo né Não vai minerador mesmo, só para preencher espaço O que é isso? Onde é que fica com a TAR para baixo, né? Ah não, aqui no cantinho Ouro do juramento gerado por turno com renda tarifa comercial Vamos fazer esse daqui O que vai ficar aqui fora? Só na emboscada Mais algum acordo aí? Alguém? Ou não? Não Já se arrependeu? Quer pagar pra mim? Quase Nada a fazer Agora Não Os exércitos deles correm pra lá e pra cá ainda Mas Fazer o que, né? Hummm Ah, dá pra machucar um pouco Dá, dá O outro sendo inabalável também Vamos defender o ponto lá em cima, né? Ah, é o jeito Tem duas rampinhas boas aí Três Quantas torres tem aí? Uma Uma Só que essa do me Aqui Ah, aqui ela pega uma cão-se-ponta Talvez Dá até pra segurar essa daqui também É só essa rampinha que eles entram Se a gente segurar Se a gente segurar essa rampa aqui e essa aqui Dá pra segurar essa daqui também Talvez Mas tem aqui também Acho que eu acredito vai ter que ser quatro pontos, né? Tá, vou te passar Este cara Esses dois e esses dois Só a nata que eu não gosto E aí, qual que é o plano? Cara, o plano vai ser a gente não morrer Tá E tentar ganhar Beleza Ah, esse ponto aqui embaixo tem três torres Dois Cara, só que defender ele vai ser muito difícil Duas entradas É, o problema é que eles tem exército aqui, ó Três, até de chegar aqui Mas aí você vai ter três torres Aqui não tem aquele negócio de ponto de vitória igual que eu tava lá Então a gente tem que pegar os cinco pontos pra acabar a batalha Tá Acho que pode ser É que quanto mais torres você conseguir colocar Mais chance de machucar eles Já coloquei a primeira torre Em qual ponto? Do meio? Aqui, ó Nesse que tem três torres aqui Tá Vou segurar a direita aqui, hein Arqueiro Guarda da tumba Pequeiro Tá, vou deixar esses arqueiros aqui Minas Vengeance Vengeance 1.400 Acho que é uma pedida Até ele chegar aqui acho que você pega isso Ou põe duas torres de 500 e espera pra mim pra depois, sei lá Vem Vem! 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 Se eles baterem certinho no minerador aqui vai doer, eu uso uma chave que vai vencer. Os clãs se unem! Traga o Alter Ruim em eles todos! Vamos lá! Vá! Vá! Minas! Atenção! Atenção! Ah, sim! Atenção para os machados! Preparar! Tão bonitinhos os patrulheiros! Tome! 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 Atacione o universo! Temos que ir para a casa da carruagem. Acha-se! 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 É uma regrada! Move! Move agora! Move agora! Move agora! Eles estão nos armados! Prontos para servir! Ele está com um negócio em você, né? Ataca os Arx! Vá os Arx! Vá os Arx! Vá os Arx dos deuses! Vá os Arx! 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 Eu vou abrir um pouco aqui para acertar melhor os ferramentos. As cores, cuidado. Eu estou vindo lá. Ah, eu estou vindo lá. Não está nem o tempo, é muito rápido. Pegaram lá em cima com os caras. Manda o outro que ele estoura, Kalida. Se estiver disponível. Espere-se, Kalida! Ah, está na carruagem. Não está nem na cobrinha dela ainda. Achei que você tinha assistido, Matador. Está até comentando comigo? Legal, Xoblitz. Vou tirar o Xoblitz aqui que eu estou mandando esse Matador. O que vocês estão indo, gente? O cara está aqui. Eu estou brincando aqui. É boa porque tem os anões, né? Mas não foi 100% bom não. Para ficar bom tem que melhorar muito ainda. Nossa, tem muita gente deles ainda, velho. O que é que eu estou, mano? Ah, vou voltar com os Matadores e deixar o outro cake e puxar o bicho. Muitos anos atrás. Os pais deles camocamутão. Não tem certeza! Estamos com mulheres, mano deавайos. Também cantos. Pronto. Tudo certo. Estãojam as Jana sudah... Por que os Ankor? Eu te abençoar! Em compensação aqui, estou arrepiando não, mas está difícil. O meu lado direito vai cair aqui. Não vou brigar aqui não. Eu vou deixar mais aberto que você acertar o ferronete, mas não é. Gosto muito do dublador do Godwin. Ficou muito boa, vai dizer. O que é que ele dá uma chifrada no cabelo? Tome. Ah, eu tô nem aí pra aquele canto das montanhas não, Matheus. Eu quero os roborogs. Tacando os aralhos. Tomei a mulher. Mas é bonita sendo mesmo. A roupinha de cerimônio dos anões é linda. O visual é impecável. O problema é história. As falas, escrita. O visual é o cara acertando total. Tem dinheiro aí pra próxima já faz aí. Dinheiro pra próxima ator ele faz aí. É, eu tô falando aos poucos. Satisfa a grunge! Tomei, cara! Tomei! 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 Mas eles não sabem disso. Ele vai passando machado em todo mundo. Nossa, ele é uma bola verde. Você viu a bola verde com a cara nele? Nossa, ele topa pra caramba deles. Arkham, que é pra que dão agressão. Eu sou o High King. Ah, eles pediram paz. 3 mil por paz. Eu vou aceitar. Eu sei que você tem guerra com ela aí, mas... Você aceita? Eu já bati em 3 stacks. Não, ela me ofereceu 3 mil. Você aceita, pô. Depois eu tenho que bater nos scavengers ainda. Depois eu ataco ela de novo. Todos aqui. Aliança militar, um green. Vamos. Nossa, o que aconteceu com o meu piloto hoje, meu deus. Travaram a passagem de turno. Quebrando minha live. Tá aqui, tá... Tava demorando um pouquinho, né? Tá dando uma gargalada. Muita gente, normal. Para que vá... Não vou participar da guerra com esse cara, não. Ninguém mandou você atacar ele? Se não vai atacar dele, por que você declarou guerra? Hum. Júri... Ferido. Olha que engraçado. O Gotrak, ele perdeu. E ele ganhou... Aventureiro destemido. Aventureiro destemido. Mais dez de ataque. Mais dez de defesa. E a habilidade de caça em menos. Hum. Bom, o objetivo de vida dele é morrer, né? Sim. Pronto? Pronto. Aventureiro destemido. Ah, aqui tem alguma defesa? Não. Velocidade. E... Recarga a mão. Grudinho. O Grudinho, está o Grudinho aqui nos Skaven. Vamos ver que a gente tava aqui, então toma. Hoje não. Aventureiro destemido. Aventureiro destemido. Os caras estão pegando tudo na minha cidadezinha. Faz parte, né? Se conseguir pegar a paz com os ratos aqui, eu vou atirar. Na real eu tô com o exército quase pronto, eu posso mandar ele aí, velho. Achei que ia precisar ir na direita, mas não vai precisar não. Aqui acho que não tá tão difícil. Tá recusando minha ajuda, caralho. Oxi. Eu só vou cobrar uma suave taxa só. Hum... Suave taxação é isso. Pro meu exército ir aí te ajudar. O que te traz à minha Forja? Vamos começar! Eu tenho preços para a guerra! Eu tenho preços para a guerra! Eu já não vi. Eu já não vi. Não vi. O que te traz à minha Forja? Nossa Senhora, nossa Senhora! Nosso truque é nosso segredo. É hora de ver o índice que você está usando. Uma raça! O que é o Astor Gigante? Sim. Estou com problemas, Ray. Para a sabedoria de Valéia, move! Pode colocar aí, hein? Vamos colocar aqui, mas... Nós estamos brincando com o rei da tomba aí embaixo, né? Oi? O inimigo aí embaixo é o rei da tomba. O gyrocopter de arma de enxofre vai fazer um estrago. Vamos dar uma olhada aqui nesse trem. Derrota corajosa. Eu vou fazer a torre de cerco aqui. Exatamente, Matheus. Tem que seguir o juramento, né? Só o matador na briga. Vamos de ataque. Vou fazer a arite. Tá? Mantenho o cerco. Pessoal, velho. Minha luz está piscando loucamente no meu quarto. No teu quarto? É. É isso que eu passo sempre aqui, hein? Espíritos! A sabedoria de Valéia. É hora de um reconhecimento. Ah! Agora não, velho. Não existe mais respeito, velho. É isso aí, velho. O tronco é mostrado. Isso é absurdo. Sim? Isso? Nunca, velho. No meu espírito. Pega o peito, meu óculos! Tem que preencher todos os meus livros de rancor, tá ficando feio aqui. Tá cheio isso ali? Tá. Peguei um Cova dos Dragões aqui, 500 de renda, maravilhoso. O que? O que? É bem longe ainda. E esse daqui? É cara que zornos é capital. Então? Tem que colocar o Garnison lá? Claro que não. Mas... É, aí temos um problema. Do sério. Os caras tão passando por tudo, cotecando, sabe? Próximo turno eu consigo começar a mandar o exército aí, talvez. Porque eu tenho que recrutar só uns três barbalongas aí já dá pra ir. De boa. Esse exército aqui que eu vou mandar. Uhum. Tá fortinho até. Nossa, ferronete. Fortíssimo. Vamos salvar no final desse turno aqui, Zang? É passar e salvar no outro, senão ele salva... Bugado? É, quem clica pra passar ele vai salvar de qualquer jeito. Mas eu sempre preciso salvar no começo, velho. Então vamos salvar no começo do próximo, vamos lá. Cê acha que vai ter batalha? Acho que a gente salva e para. Cara, talvez eles tentem pegar alguma coisinha aqui. Caraca, é o Gude. Cê acha que vai ter batalha? A gente salva na batalha e para. Sim senhor. Pois é, Matheus. Ele não quer jogar comigo, cê viu? Absurdos. Ô louco. É. Atacaram o sim e o anão com uma porrada de exército. Puta lá vida, de onde é que vem todo mundo, velho? Das areias, tá no deserto? Tá, aqui vai ter que lutar e vai ser uma briga feia, cara. Nossa. O exército que tava indo voltou pelo jeito. Tá, salvei Zang. Isso aqui vai demorar eu acho. De boa, a gente faz outro dia. Quer dar uma olhadinha no que tem? No que? Ó, vou apertar entravar batalha. Pra ver o que que tem ali ó. Só dá uma olhadinha. Hummm... Esfingiguel, Oster Gigante, Ushabit, Macarena de Guardatumba, Guarnição... É... Mas por que eu tô sem Guarnição? Porque é você que tá atacando a cidade dele, né? Ah, é verdade, eu posso só recuar, né? Pode. Faz sentido. Vou fechar aqui então. Todo mundo está correto com... Encerra em Beretta? o que é e o tempo? Então se você quer dizer, Eu vou gravar aqui embaixo. eu vou mostrar isso. Esperando! Está Liebe. Tázenima. Segando o tempo me dá coated com...